A exposição da Maria Fumaça, que é promovida pela Prefeitura de Terezagôs e voltará com a visitação do público no próximo mês. Além dela, o local também receberá novamente já a tradicional Feira do Artesão. Confira esses e outros detalhes na reportagem de Flávio Veras. O monumento em homenagem à Maria Fumaça foi fechado para visitação em dezembro do ano passado. O local passa por algumas reformas de adequações. A locomotiva foi instalada em um lugar tradicional e histórico de Terezagôs, que é o pátio do Barracão da Carpintaria, da já extinta Noroeste Brasil, Anobi. Desde a inauguração, o local recebeu diversos visitantes, tanto treslagoense quanto turistas. O diretor de cultura explicou que o local receberá novos banheiros e outras melhorias. Já está finalizada a obra da construção aqui dos sanitários e demais melhorias que nós estamos prevendo aqui para o espaço, para um melhor atendimento. E nós estaremos retornando aí as visitações para o público, para os treslagoenses, para os turistas que ora venham passar por esse espaço aqui, de patrimônio histórico da Samaria Fumaça, que foi um divisor de águas para a nossa cidade, é a restauração desse monumento aqui para Terezagôs. A obra está em fase final de acabamento e a previsão de entrega já é na semana que vem. E a expectativa de abertura para o público é para o início de abril. Nós estamos estudando aí o melhor dia da semana para estar fazendo essa exposição, já vista que nós já temos funcionando aí a nova feira, é a feira turística aqui de Terezagôs, né? Já está funcionando pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E nós estamos estudando aí um dia propício para melhor atender a população e também vai contar, sim, com a exposição de artesanato, com os artesãos aqui da nossa cidade, que vai estar expondo aí diversos materiais, diversas técnicas de artesanato aqui, nesse espaço aqui, muito agradável, que vai estar recebendo toda a população. A exposição celebra a restauração da Maria Fumaça, que ficou parada por anos no pátio do Barracão da Nobre. O monumento fica localizado na Avenida Rosário Congro, ao lado da antiga estação ferroviária, que também foi recentemente restaurada.